Vamos hoje, como hoje é separador, vamos ver a opção de Santa Cruz. É um dado aqui agora. Já está quase apagando, pô. Vamos ver aqui, vai rápido que eu já perco. Já perco é 31 minutos. Esse Santa Cruz 18. Hoje, excepcionalmente, plataforma 2, linha A e B. Hoje, vamos de Santa Cruz. Esse é o canal. Esse é o canal. Plata, forma 2, linha A e B. Essa é a nossa carvagem. Tchau. 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 Tchau.